E aí simãs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal Gamer Sims. Hoje estamos aqui com mais um vídeo ecológico aqui do canal, mais uma casa para vocês. Essa vez é uma casa um pouco mais moderna, com uma estrutura bem mais moderna que a outra. A outra tinha uma estrutura moderna, mas ao mesmo tempo, não sei, essa aqui é uma estrutura moderna mais clássica, eu quero falar assim, tá? E a gente ficou aí só uma semana sem vídeos, porque a gente estava viajando, como eu comentei no último vídeo também, né? Então, no dia que saiu o último vídeo, eu já estava na estrada, viajando e tudo mais. Então, tive essa semana de férias aí, de viagem, né? Então, eu tive esse tempo para descansar também, nas construções e tudo mais. Então, voltamos aí com uma certa renovação na mente, né? Mas, enfim, amanhã... Que dia? Mentira. É dia 11, a gente vai ter amanhã mesmo, amanhã. A gente vai ter um novo trailer do The Sims 4 de jogabilidade, tá? Teremos lá, vai ter live aí no canal do Iago, eu vou estar lá comentando com vocês o novo trailer de jogabilidade, para a gente ver o que vai sair nessa expansão, não é mesmo? Então, espero vocês lá nessa live. Não sei que hora que vai ser, mas deve ser no memorário da outra. Então, passa lá no canal dele, para a gente comentar da nova expansão, junto com o trailer novo que vai sair, tá? Então, lembrando que essa casa está para dar um look na descrição do vídeo, ou na minha galeria do The Sims, que vai estar aqui na descrição também o nome. Se não tiver, me avisem, caso vocês queiram baixar essa construção lá. Mas, se ela já vai estar lá, é só me lembrar de colocar o nome aqui na descrição do vídeo mesmo, para eu não esquecer, tá bom? Então, essa casa é uma casa familiar, ecológica, moderna. E ela vai ter três quartos, dois banheiros, sala, cozinha. Ela é uma casa muito grandona também, ela não está super gigante, nem nada assim. Mas eu gostei bastante da estrutura de fora, eu gosto de fazer esse tipo de casa também, moderna e tudo mais. E vocês sabem que eu estou tentando preencher aqui The Green Harbor, tentando preencher todos os lotes, né? Então, esse aqui foi mais um lote desse lado da cidade. Eu não sei se eu vou fazer os apartamentos, tá, gente? Eu estou pensando ainda se eu vou fazer ou não. Mas, por enquanto, vão ser só todos os lotes mesmo aqui do mundo, que eu vou tentar fazer e lançar um save para vocês aí. De Evergreen, toda bonitinha, com essas construções e tudo mais, tá? Então, aguardem por aí quando eu terminar tudo. E eu espero que vocês realmente gostem desse projeto, dessas construções. Não esquece do like, se inscrever no canal. Ativa o sino de notificação para sempre que chegar vídeo novo. Vocês receberem aí, ou o YouTube prometeu entregar para vocês ou divulgar. Enfim, me segue no Instagram, que é arroba GameSims também. Que vão lá e postar as construções, vocês podem interagir, comentar. E me ajudar também em mais, né? Um lugar aí de oportunidades. E é isso. Espero que vocês realmente gostem dessa casa como eu gostei. Eu fiz a piscina aí na frente. Fiz a entradinha ali com as árvores. Vou colocar um carro depois e tudo mais. Então, realmente, acho que foi bem interessante. Eu usei essa pedra do novo kit de Riviera, que eu gosto bastante dela. E eu acho que ela é muito lindinha. Uma das últimas pedras bonitas que veio, assim, para o jogo, realmente. Foi essa aí. Eu acho que ela combina com ambientes modernos, não modernos, rústicos. Todo tipo de ambiente. Eu acho que ela combina. E eu vou usar ela aí enquanto estiver gostando dela. Coloquei plantinha, uma puxadinha de vidro ali, né? Naquela parte da entrada, né? Que é a entrada da construção. Teto verde. Não pode faltar aí uma casa ecológica aqui em Evergreen Harbor. Vou colocar painéis solares. Tudo que a casa ecológica tem direito, tá? Então, de verdade, espero que tenham gostado. Assista o vídeo até o final. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!